Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje eu tenho companhia... Oi, gente! Tata Aragoso. E aí, gata? Como é que você está se sentindo nesse lugar? Ai, como é que eu tô me sentindo? Tô nervosa. Por que você tá nervosa? Não, tô nervosa. É diferente. É diferente, é real. Quando a gente vê essas luzes aqui, a gente fica bem intimidado. Com certeza. A Tata, eu chamei a Tata aqui. Na verdade, ela me chamou. E aí eu falei, vamos, com certeza. A gente vai fazer uma tag de maquiagem... Vendada. Você tá preparada? Tô preparada. Vamos lá, vamos ver o que vai sair disso. Nesse meu vídeo, a Tata vai me maquiar vendada. E no canal dela, a gente vai inverter os papéis. E a gente vai começar aqui agora. Vamos, só assim. Só vamos, só vamos. Vocês já sabem que, né? A gente gosta de uma organização. Já põe tudo na gaveta. Tá só doida de pôr da maquiagem na gaveta. Não, vamos lá. Deixa eu me lembrar aqui. Deixa eu botar aí você. Então, vamos lá. Então, eu vou começar com o primer, se eu achar. Tenta achar o primer, Tata. Base. Vamos lá, agora eu vou ter que botar uma quantidade, que eu não sei qual é. Será que já saiu alguma coisa? Não, não saiu nada. Agora saiu. Saiu? Você é o rosto. Não botei nada de primer. Nossa. Acho que tá bom. Vamos lá pra base agora. Achei a base? Achei. Mas o que eu vou passar? Com a mão? Ah, eu esqueci de pegar os pincéis. Eu, né, gente? Ai. Pra complicar mais o seu trabalho... Ai, eu vou ter que escolher o pincel metado. Eu tenho, tipo, umas gavetas de pincel. Caraca, cadê o negócio pra abrir? Aqui é pra abrir? Não, peraí. Ah, tá. É aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Essa aqui com certeza não é pincel de base. Esse aqui talvez pode ser. Com certeza é. Vamos lá, eu vou usar essa base aqui que eu sei que é a Fit Me, da Ibilime. Não sei qual é o tom. Não sei se eu vou colocar no lugar certo. Ai, meu Deus. Não tava nada, eu vou passar no pincel. Ai, meu pai. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito difícil. Eu achei que foi ser fácil. Ai, com certeza que eu passei. Vamos lá. Então, vamos espalhar aqui no rosto inteiro. Vou tentar. É muito difícil. Passei isso. Olha, eu não acho que tá dando certo. Eu acho que já passei na sobrancelha e até no cabelo. Tá linda, amor. Pode ir. Vai com fé. Linda, eu sei que não tá. A gente passou no pescoço, né? Porque não pode ficar diferente. Acho que tá bom. Acho que tá legal. Agora a gente vai pegar o corretivo. Vai. Vou pegar o corretivo. Não, foi a base que caiu. Relaxa. Olha, esse aqui pode ser batom. Esse aqui não é corretivo. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Onde é que tá esse corretivo? Caiu o negócio. Eu acho que esse aqui é o corretivo. Deixa eu pegar o negócio aqui, caiu. Tá. Eu acho que esse aqui é o corretivo. E se for, é o corretivo da Natura. Ah, eu tô com medo. Ah, eu também, porque eu acho que não é o corretivo. Muito perto da área do olho. É que eu não tô enxergando. Acho que foi. Não vou fazer iluminação, não, porque hoje a gente quer uma maquiagem natural pra sair ali na rua. Ah, mas eu quero iluminação. Eu quero iluminação. Vamos passar no nariz. Querida, eu quero aqui, ó, glamurosa. Eu até separei uns glitz pra gente usar. É, calma aí que eu não tô conseguindo achar o buraco. Achei o buraco. Queijo. Pronto. Aí eu vou passar aqui embaixo também que eles estão usando. Tô achando muito que não é corretivo, mas tá bom. Vamos lá, vamos espalhar agora aqui embaixo, que eu sei que eu passei. Ou eu acho que eu passei. E do outro lado que eu nem sei se eu passei. Não enxergar é horrível. Assim, não sei se vocês sabem, mas a Thay é maquiadora, né? Provavelmente eu sou o seu cliente mais difícil, né? Com certeza. Acho que eu nunca maquiei alguém assim desse jeito. Vendada. Bom, agora eu vou guardar aqui esse pincel e eu vou passar pó. Será que é esse? Acho que é esse. Ou não. Ou é esse? Não consigo nem abrir. Vai. Ah, tá. É, eu vou passar por isso aqui. Tá difícil. Você faz isso aqui, tá saindo? Pera aí. Cuidado. Só isso que eu te peço. Tá, me dá os pincéis. Vamos lá, deixa eu deixar isso aqui aqui. Tá. Acho que pelo cheiro você já sentiu que pegou o produto certo. Graças a Deus. Vamos lá, agora eu vou pegar um pincel de pó. Esse aqui não é esse daqui. Pode ser esse aqui. Pode ser. Não é tão bom pra pó não, mas... Quer tentar achar outro? Esse aqui é de olhos. Olha a primeira. Olha, esse aqui é melhor. Vou usar esse. Vou usar esse. Cheguei na sua boca. Sela, amor. Sela esse trabalho maravilhoso. Nossa, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Isso aqui pode acabar com a minha vida. Essa maquiagem. Toma. Acho que tá bom de pó, né? Já ficou bom. Você que sabe. Mas você já até tossiu, então tá bom. É porque esse pó é muito bagunceiro. É, eu acho que eu vou dar uma espalhada. Tem uma hora que eu não tenha cagadu com tudo. Então tá bom, vamos pro bronze. E que agora vai ser difícil. Pega aqui. Vou usar esse aqui que eu nem sei se é esse. Toma que seja. Não sei nem abrir. Gente, isso é muito difícil. Um pincel. Queria aquele que eu peguei antes. Vou usar esse aqui. Que eu não acho que seja o melhor, mas eu vou usar esse. Toma seu bronze escolhido. Eu acho que isso não é bronze. Meu Deus do céu. Vai, faz um... Nossa, tá ficando muito bosta essa maquiagem. Não tenho certeza que eu gosto. Ai, meu Deus. Eu nunca fiz uma maquiagem tão ruim na minha vida. Eu tô passando no lugar errado. Gente, isso é muito difícil. Vamos passar no nariz. Que eu nem sei onde tá. Nossa, eu enfiando no seu olho. Toma de olho fechado. É bom, é melhor. Glamorosa. Então foi. Foi. Agora vamos de blush. De blush? É. Esse aqui no meu pó. Esse aqui talvez seria o pó certo que eu passar no olho. Mas eu acho que vou passar esse que é o pó do olho. Eu acho que eu vou passar esse. Esse é o olho, já que você queria tanto. Ah, não com esse pincel que eu nem sei do que que eu passei aqui. Não. Ah, tem uma esponjinha aqui. Acho que eu vou usar a esponjinha. Mas tá... Tá seca? Tá. Vamos pegar aquela... Água de 70 reais. Maravilhosa. Toma. Eu não vou nem te mostrar onde vai apontar. A não ser que você esteja apontando para os equipamentos. Que aí eu vou dar uma... Não. Eu tenho que botar esse aqui aqui onde está a mesa. Ah, tá, achei. Agora foi. Olha, eu tô cagando com os seus produtos todos. Só vai, amor. Só vai. Porque o que não falta aqui é produto. Olha lá pra cima. Gente. Ai. Que curiosidade que eu tô de tirar essa venda e olha o que eu tô fazendo. O que é isso aqui agora? Blush. Vamos ver se eu vou ter um. Esse aqui pode ser aquele produto que eu usei. Mas eu usei já um desses dois. Mas eu não sei qual é. Eu não lembro se eu senti isso aqui aqui em cima. Eu vou usar esse aqui. Mostra pro pessoal que esse tá... Não, não vou usar esse aqui não. Não vou usar não. Porque esse aqui eu tenho certeza que é Bult. Não é? Acho que não. Eu vou usar esse. Que eu acho que eu já usei também. Não, mas eu vou tentar outro. Esse aqui eu também já usei. Pode pôr em cima da venda aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não adianta falar assim. Tá vendo não, pô? Talvez esse. Eu acho que eu vou usar esse. Porque eu não senti isso aqui em cima. Então eu vou usar esse pra... Pegar pra passar o blush. Tá, gente? Mostra o que. Blush. Isso. Ah. Pincel. Vou pegar um pincel aqui de blush. Porque eu tenho certeza que isso não é um blush. Vou pegar esse pincel aqui que eu acho que é de blush, gente. Ó. A câmera tá aqui. Isso. Vamos lá. Sorri. Vou esfumar. O que foi? Foi? Vamos pro iluminador. Que talvez possa ser isso. Talvez isso possa ser o bronze. Vamos lá. Vamos pro iluminador. Eu acho que eu vou fazer os olhos antes de terminar a pele. Porque os olhos eu sei onde tá. Ó. Os olhos. No sol, a gente não pode cagar com isso aqui. Porque isso aqui... Não tem só uma paleta aí dentro não, sabia? Tem luz? Tem. Ai, mas eu vou usar esse aqui. Que eu acho que é o primeiro. Aqui não é o espelho. Aqui tá isso. Vamos lá, gente. A intenção é começar com o marronzinho. Ai, eu devia ter escolhido uma paleta mais difícil. Que bom que ele escolheu esse aqui. Que ela tem dois dentro. Só esse aqui que é de olho? Aham. Ai, eu queria um pincel de espumar. Ai, é muito difícil. Aqui, achei. Eu acho que vai ser... Vamos lá. Eu vou pegar essa sombra daqui, ó. Que eu acho que é legal essa. Vou tirar. Ó, vou ficar de olho fechadinho. A gente vai marcar o côncavo, tá, gente? A gente vai voltar na mesma sombra. Que eu nem sei se é a mesma. Vamos lá. Cadê o outro olho? E vamos lembrando que essa aqui, ó. É bem pigmentada, tá? Se ficar ruim, vai ficar mesmo. Vamos lá. Agora eu quero um tom mais escuro normalmente. Mais escuro nas paletas ficam no final, né? Normalmente. Mas a gente vai agora só aqui no cantinho externo. E deixa o restinho pra cima. Ih, eu tô levando pra cima demais. Meu Deus. Vamos lá. Última sombra de novo, ó. Beautiful. Pronto, gente. Só isso pro olho? Não, né? Vamos botar mais uma. Peraí, tu é só fazer um serviço? Eu só peguei, não? Segurar bem isso aqui. Ó, a gente limpa assim na mão mesmo, ó. E pega uma sombra bem clarinha, talvez. E a gente vai passar aqui no canto. No início do olho. E a gente vai colar glitter agora. Pronto. Vamos colar glitter? Vamos. Toma. Acha cola de glitter. Meu Deus do céu. Isso aqui é cola de cílios. Não sei o que é. Basta. Cadê essa cola? Achei. Isso aqui é cola. Vamos lá, gente. Vamos passar. Será que eu já coloquei alguma coisa? Saiu? Saiu. Saiu até demais. Lembrando que, ó, gente, ele vai sair depois com essa maquiagem, tá? Eu vou pra padaria só. Ele vai dar um rolê. E agora a gente vai colar um glitter que é maravilhoso. Esse aqui, ó. Tá certo? Tá certinho. Viu? Não, tava errado. Assim vai ser certo. E esse glitter aqui lindo. Vamos lá, gente. Agora a gente... Ui, aqui, ó. Tem aqui. Bastante. Deve ter na tampa também. Vou pegar da tampa. A unha não entra. Vou pegar daqui mesmo, gente. A unha não entra. Ó. Ela usa a unha acrijel igual a mim. Somos sisters. Você vê que glitter salva qualquer coisa, né, menina? Com certeza. Essa maquiagem deve estar um arraso. Quero ver quem vai ficar melhor nas maquiagens. Eu ou você? Acho que eu não tô sendo nada. Isso aqui tá aberto? Tá. Inclusive. Tá caindo em tudo. Deus do céu, tô fazendo bagunça. Amor, mas glitter não tem como, né? Mas não parece que tá colando nada. Será que tá tudo na minha mão? Ah, eu só não sei. Gente, tá tudo na minha mão? Ai, isso é muito difícil. Gente, eu acho que eu tô... Deve estar tudo aqui com glitter. Vai ficar com glitter uma semana depois que eu for embora daqui. Pronto, eu acho que já foi de glitter porque eu acho que nem saiu. Tá bom. Agora a gente vai passar o rímel pra colar os cílios. Porque eu tô animada agora, tô empolgada. É. Vamos pegar cola de cílios pra colar. Isso aqui, ó. Vamos usar agora. Vai colocar o rímel ou os cílios agora? Acho que eu vou colar o rímel, né? Aqui, ó. Esse rímel aqui é polêmico. Mano, a câmera não tá nem mais identificando a minha cara. Sério? Ela tá identificando a sua e é tipo... Porque você deve estar muito linda e não dá pra identificar, né? Beleza? É complicado. Gente, vamos... Agora é só. Hora... Melhor hora. Eu tenho que achar o negócio... Tá encostando em você? Eu acho que eu tô fazendo uma mão doenta. Vamos lá. Vai. Olha só, eu tô com a mão dos cílios e o rímel não encostou nem uma vez neles. Ih, eu tô me cagando toda. Vamos lá. Eu não tô nem vendo, mas eu já tô rindo, porque... Vamos lá. Vai. O negócio é que não tem... Aqui não tem nada não, gente. Nossa, eu encosta. Ah, eu tô chorando. Não tem nada aqui. Ah, esse aqui. Olha só. Você tá uma doente. Não queria colocar nada. Pelo menos eu não tinha sujeito, eu acho. Ai, muito bom. Ó, eu passei mais na pele do que nos cílios. Tá bom, eu acho que eu tô passei. Mara que ele saque. Esse seca? Esse seca. Esse é uma prova d'água. Pronto. Chorei. Meu dedo, gente. Eu tava tentando passar esse lado aqui, ó. Ai, nossa. Eu chorei de rir agora. Vamos lá. Posso colar no meio do olho? Posso. Ó, os cílios. Você gosta de colar com a pinça ou com a mão? Mas, ultimamente, eu consigo colar nada com a mão. É, então tem uma pinça aí dentro. Mas eu acho melhor não. Eu acho que eu posso te deixar cego. Você nunca mais consegue gravar vídeo de verdade. Vamos lá, gente. Esse aqui é os cílios. De que lado? Esse desse lado é de cá. Vamos passar a cola. Ó, gente. Esse cílios aqui é dessa marca aqui, ó. Que eu não sei qual é. Se vocês tiverem interesse, eu encostei aqui a mão em alguma coisa. No microfone. Passar a cola direitinho. Cadê? Aí, gente. Tá direitinho, né? Tá lindo. Eu sei que tá... A cola que eu coloquei nos cílios todo. Vamos lá, gente. Aqui, ó. A gente já põe a rente. Aqui, ó. Não sai dando nada. Será que eu passei cola errada? Será? Vamos lá. Ih. Gente, eu acho que não vai rolar, hein? Ai, vai sim. Eu quero glamour. Tô pagando teu cachê pra você me deixar lindo pro casamento da minha tia. Ó, colei. Colei. É. Consegui abrir o olho? Consegui. Ai, então tá tudo certo. Ai. Vamos lá na cola de novo. Ai, pior que dá uma agonia, né? É, porque eu colei direitinho, né? Não terei que me dar. Ah, não, não. Super confortável. Com certeza. Não tô te entendendo. Tô nem sentindo. Ainda bem que eu te dei um cílio que eu não uso. Ainda bem, porque se você tivesse me dado aquele cílio de consertar, você nunca mais ia conseguir usar esse. Vamos lá, aqui, ó. Esse aqui eu acho que vai pular melhor. Não tô nem achando mais o olho dele. O que foi? Você abriu o olho? Não. Esse aqui, deixa eu dar uma encheitada. Aqui tá só... Ah, vontade. Pronto. Foi, então, gente. Aqui, olha. Olha essa maquiagem. Lindo, né? Vamos lá. O que que falta? Ih, falta o iluminador. Vamos lá, achar o iluminador. Esse aqui é no final. Falta a boca também, né, amor? Ih, esqueci, ó. Vamos passar o batom, então. Vamos achar o batom aqui. Acho que esse aqui é o batom. Ih, a sobrancelha. Caramba, verdade. Falta a sobrancelha também. Se você quer batom, vamos passar o batom. Mostra pra eles o batom. Olha que lindo, gente, esse batom. Não sei de que cor é, mas é lindo. Tá escondendo a boca? Não. Vamos lá, ó. A gente quer fazer um bocão, tá? Kylie Jenner. A gente não gosta de boquinha. Essa boca já é pequena, né? Então a gente vai ver. Cadê? Não pode ir, tá? Gente, olha só. Isso aqui é muito preenchimento labial. Então a gente tem que ficar bem grande. No casamento da tia dele. Eu acho que eu passei já em outro muleque. Não era pra ter passado. Você passou dentro da minha boca. Ah, mas aí ninguém mandou ser que eu tinha de boca aberta. Vamos lá. Oi? Deixa eu ver se foi. Não sei, eu tô achando que foi. Foi? Foi, gente? Tá combinando com a maquiagem, gente, que eu fiz? Tá, né? Então tá bom. Tudo certo. Agora a gente tem que passar o iluminador. Qual será o iluminador? Não tem maior outra palitinha aqui gostosinha. Será que falta alguma coisa no olho? Olhando assim eu acho que até falo. Deixa esse aqui aqui quietinho. Vamos ver o iluminador, gente. Porque o iluminador deixa qualquer coisa maravilhosa. Acho que a gente vai usar esse aqui como iluminador. Talvez possa ser um. Talvez. Talvez possa ser outra coisa. Talvez. Vamos lá. Pegar um. Vamos procurar aqui. Ih, esse aqui, ó. Tá certinho, ó. Fui certinho. Vamos lá aqui. Cadê? Aqui. Ah, você... O que seria esse aí? A minha orelha. Mostra o iluminador. Aqui, gente. Lindoo. Foi. O melhor do mundo. Passa do outro lado. Não, porque eu não acho que tá passando certo, não. Já passar em cima. Na linha. Eu quero mais iluminador. Mais? Só se eu tá querendo... Porque, olha, eu acho que esse aqui não é iluminador. O que é isso? Isso não é iluminador, não, gente. Olha, esse é prestoso. Meu Deus. Vamos voltar. Vamos voltar que esse aqui não é iluminador. Cancela. Esse aqui talvez possa ser iluminador, gente. Vamos passar esse aqui de iluminador. Que é bastante. Quero muito. Não, esse aqui é pó. O iluminador é um unitário? É um solo? Tem, tipo, uma... Eu não sei o que que é. Vou dar uma dica. Tem dois iluminadores. Esse aqui é iluminador, gente. Tenho certeza. Ó, é em pó, pelo menos. Nossa. Esse aqui é chique. Vamos lá. Tem um desenho até no negócio. Quer mais? Quero. Muito, né? É, só não na boca. Foi? Uhum. Então tá bom. No nariz. Ih, como é a nariz aí? Mais aqui do lado, porque eu acho que tá pouco. Do outro lado. E aqui tem sobrancelhas. Tá ótimo, né, gente? Olha esse iluminador babado. Viram? Isso aí. Total. Sobrancelha. Sobrancelha. Vamos pegar o produto de sobrancelha aqui. Me ajuda. Talvez aquele seja de sobrancelha. Eu acho que esse aqui é de sobrancelha. Tem muita estoura de pomada de sobrancelha. Pincel. Vou pegar um pincel chanfrado, gente. Você pega o escondinho? Esse que faz pincel de boca. Vou usar esse aqui. Vai ser bem durinho. Vamos lá, gente. Pegar aqui. Vou fazer a sobrancelha. Com esse produtinho aqui maravilhoso. A gente vai só preencher a sobrancelha dele pra que ele vai ficar... Não tem falha, né? Mas vai ficar... Kylie Jenner. Sim. Tudo bem definido. Uma maquiagem pra ele ir pra um casamento. Tutorial maravilhoso. Tomara que eu esteja passando pelo menos na sobrancelha. Foi, né? Foi. Acabou? Acabou. Posso tirar? Tô super curiosa. Volta o fixador de maquiagem. E aí, gente? O fixador. Ó, fica de olho fechado, tá? Porque uma vez a porta é só de... Não gosto. Isso. Aqui. Isso. Feche o olho. Foi. 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 É cheiroso. Ah, é muito cheiroso. Nossa, uma delícia. Posso tirar? Pode. Deixa eu tirar de novo. O que você achou do seu trabalho? Olha, pelo menos a base. A base? A base foi quase direita, gente. Deixa eu olhar também. Nossa, tá meio cego aqui. Gente, tá destruindo isso. O que vocês acharam, gente? Vamos dar um close. Vamos dar um close. Deixa eu conseguir enxergar aqui. Olha essa maquiagem, gente. Incrível. Olha só o bocão. Descreva seu trabalho. O que você quis? O que foi a sua visão? O glitter é lindo. Por sinal, o glitter é maravilhoso, né? Lindo. Ele até que... Viu? Até que o conca ficou tão ruim. Ah, não. Ficou ótimo. Aqui. Sombra até na minha sobrancelha. Aqui, ó. Não, mas isso é só um detalhe. Vai, explica aí a sua visão. O que você quis para esse look? Não tem bronzer. Assim, você passou iluminador como bronzer. Mas pelo menos nós temos um iluminador. Temos um iluminador aqui, ó. E glitter na cara toda. E, gente, realmente, tem glitter em tudo aqui. Tem glitter em tudo. O que é, assim, incrível. O que você achou? Amei. Amei. Melhor look da vida. Isso aqui eu podia encerrar meu canal agora. O que acha? Eu acho que tem que ficar... Então, galera, eu tô me aposentando. É isso aí. Vou deixar esse canal pra tá. Porque, olha só, gente, eu arraso, né? Como aí, né? Vendada. Vamos ver. Agora eu quero ver a maquiagem dele em mim. Porque é muito fácil. Ele vai fazer muito melhor. Vamos ver. E, gente, olha só. Olha que bocão que eu deixei nele. Esse bocão tá lindo. Lindo. Coringa. É isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, dá o seu joinha. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Vai ter vídeo comigo lá no canal da Tha. E como ela tá começando agora, eu quero muito que vocês vão lá e dão um feedback bem sincerão no canal dela. Porque eu acho que o tesouro pra um youtuber iniciante é saber justamente o que vocês acham do trabalho. O que que tá legal, o que que não tá legal, o que que ela podia melhorar. Então, vai lá, dá um feedback pra ela. E vamos continuar espalhando esse amor, né, Tha? Com certeza. Porque ele ficou muito lindo, gente. E tem muitas dessas maquiagens no meu canal. Não assim. Mas maquiagem. Tem maquiagem no meu canal. O último vídeo que a gente fez foi da Eudora. Que ela fez. Vocês adoram aqui no canal que eu não faço uma maquiagem completa usando uma marca só. Ela fez isso no canal dela com a Eudora. Então, se você gosta da Eudora e quer saber, vai lá no canal dela. Vai lá, porque tá tudo completinho. Eu acho que só... Ai, meu Deus. E é isso. E ele tá se sentindo muito bem aqui. Tô linda. É isso aí. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.